Paralho 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 Quero ver tu bota tudo Bota, bota, bota nela Eu te, eu te, eu te, tá pra baixo Burcetada no DJ Burcetada no DJ Burcetada no DJ Burcetada no DJ No DJ, no DJ Para tudo agora, na maior diplomacia Hoje, 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 hoje eu tô feliz Hoje eu vou fazer um rebolo Vem cozinho, vem cozinho, vem cozinho, vem, vem Desenrolei com a maldinha, vem cozinho Consegui, 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 consegui comer um cu Vem cozinho, vem cozinho, vem cozinho